Oi, aqui é a casa do Daniel, do Juan e da Lorena. Vamos entrar, vamos conhecer a casa. Esse é o Daniel. O Daniel que já tá com quase dois anos. Vem, vem conhecer a casa. Cozinha. Onde o vovó faz comida todo dia. Banheiro. Banheiro não tem que mostrar nada. A casa do Daniel. Quer ver meu quarto? Vem ver meu quarto. Ai não, hoje não podia mostrar que tá muito bagunçado. O quarto do vovó tem que ser sempre bonitinho. Outro dia, outro dia. Vem cá. Olha o Danielzinho. Danielzinho, fala oi. Olá. Fala o Danielzinho. Quer ver? Quer ver só o que ele aprendeu? A vovó é de... Vem cá, vem aqui que a vovó anda aprendendo todos os dias. Vem aqui. Porque aqui, com o Juan, sempre tem que fazer alguma coisa. É impossível ficar sem fazer nada com o Juan. Então, agora a vovó tá aprendendo a trabalhar com a madeira. A madeira sim. As ferramentas, machado. Uma faca. Olha. Super perigosa. Outra faca. Isso aqui. Tudo perigoso. E essa é a serra. A gente trabalha aqui. Põe essa madeira aqui. Trabalha. E quer ver o que vira? O que a vovó já fez? Tchã, 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 tchã. Olha essa colher que a vovó fez. Tchã, 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 tchã. Esse peixe, esse peixe assim. Esse peixe, que a vovó tá pensando em levar esse peixe pro Marco Túlio. Essa colherzinha eu acho que dá pro Heitorzinho comer. E a vovó fez uma colherzinha também pro Marco Túlio. Essa pro Marco Túlio e essa pro Heitorzinho. Agora nós vamos no Parque Güell. E no caminho nós vamos fazer um montão de coisa interessante. Vamos lá? O caminho pro Parque Güell não é muito longe. Não é muito largo. Mas a gente vai parando, desenhando, decorando. Porque meu companheiro exige. Uma casinha. Uma casinha. Ó. Uau. Agora a gente tá no Muro das... As imaginações, da criatividade. Pra que eu possa entender, né? Peixe. Ônibus. Peixe. Esse bichinho aqui é onde a gente sai andando. Quando você toca nele, ele fecha. Olha. As três fases do bichinho. Caracol. Isso aqui tudo é a criação do Juan. O carro. Daniel tá dirigindo o carro. Vamos lá mais. Tá vendo? Não tem imagens, Juan. O que? Vai. O que? Vamos desenhar. Corrigir. Ah, que coisa mais linda. Olha, mas que desenho lindo. A grua. Uma grua. Grua. Olha a grua. Nossa, é muito grande essa grua. E já chegamos no parque de coelhos. Só que aqui onde a gente tá é o nosso caminho. De procurar coelho. Outro dia o Daniel tava por aqui. E a gente encontrou o coelho. Pelo menos cocô de coelho a gente acha toda vez. Vamos ver se a gente vê coelho dessa vez. Vamos lá. Passar coelho. Vamos procurar. Vamos procurar o coelhinho. Cadê o coelhinho? Ahá. Não encontramos o coelho, mas o cocô tá aqui. A prova de que tem coelho tem aqui. Olha. Olha o cantão de cocô de coelho. Ahá. Aqui a gente já está no parque. Tudo isso é o parque igual. É um terreno enorme. E assim de turista. E como tem muito turista, claro, um monte de artista. Mas artistas bem interessantes. Vamos tentar mostrar um pouquinho. Agora, depois de ver a música clássica, nós vamos ver um grupo super animado. Tchitihuahua. Aqui a gente está buscando aquele bichinho que a gente viu desenhado lá no muro, lá atrás. Essa é uma das nossas atividades também, diária. Olha, olha, olha que se começa a abrir. Que se começa a abrir, que se começa a abrir. Aí. Pum. Ya está. Se ha cerrado outra vez. Aqui. 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 Nós estamos tentando fazer uma língua de pedra. Eu estou tentando fazer. O Daniel só gosta da ideia. Quando está quase finalizando, ele ajuda com os pés. Então, a gente recomeça tudo também. Geralmente, aqui o Daniel almoça. Às vezes faz cocô. E depois dorme. E a gente vai para casa. Bom, agora com a cara melhor, porque nós já voltamos do parque, estamos descansados, já almoçamos. Esse foi o nosso amanhã. Espero que vocês tenham gostado e curtido conosco. Se vocês gostaram, clique aqui, por favor, porque é muito importante. Se não, esquece esse lado daqui. Tá bom? Até a próxima. Tchau.